Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje vamos fazer o que vocês pediram, né mano? Eu faço o que vocês pedem. Então, se você quer algum rachão com algum carro específico, alguma coisa, comenta que eu leio e trago. A galera tava comentando pra me trazer caminhão. Então hoje, rachão de caminhão. Tem da Coca-Cola, tem da Petronas aqui, todo pretão. Tem da Barbe Girl aqui, ó. Nakano, Nino. Tem também outro igual, da mesma equipe. Tem dois da mesma equipe aqui, hein? Tem um laranjão de laranja, laranjão de laranja, é Fanta. É Fanta, rapaz. E tem o do McQueen aqui, alguma coisa McQueen aqui, 95 McQueen, alguma coisa. Ó, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Lembrando que vai ser de eliminação, hein? Um, dois, três. Todo mundo tá com caminhão igual, tá galera? Cara, meu, deu uma morrida sensacional. 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 Olha um Bugatti no meio aí, perdido. Nossa, mano, que susto, velho. Achei que era alguém. De alguém arrastando. É, eu já fui eliminado, tá? Mas tá bom. Corre. Morreu. Morreu, mas passa bem. Mano, não dá pra ver nada na frente. Os caras arrastando os carros. Ah, colado a primeira pessoa aí, rapaz, ó. É mesmo, tem que ir primeiro. Eu não sei se eu tô vendo o bote não, velho. Tá vendo não, Gabriel. Eu acho que você não tá vendo. Tá vendo não, eu vou pra mim. Você não tá vendo não. Ó, vamos fazer o curto, hein? Que carro não é muito, o caminhão, no caso, não é. Carai, Tuga, você não tirou a era. Aí você também não, 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 não se ajudou, né, amigo? É, meu amigo, você tá querendo tornar o que sabe. Quantos cavalos tem isso aqui, Gabriel? Ó, Tuga, quem sabe quantos? O Tuga, quem sabe quantos? Ele tem 8 mil. 2.400. 2.400. 2.400 HP, meu Deus. 2.400. 2.400 HP. Pelo menos eu não vou ser o primeiro a ser eliminado. É dois eliminados ou é só um? Não, é um só e depois vai primeiro. Aí depois que tiver só três é primeiro, segundo e terceiro lugar. Carai, o caminhão do gasista tá andando mais com não sei o que, né? A gente tá potente. É, Gabriel. É o simulador? Não pega o vácuo não, olha, velho. Você não tá vendo os carros não, Gabriel? Ah, é verdade, esqueci. Nossa, estampando os carros tudo pro alto, velho. Eu esqueci, velho. E não jogou era o truque, pronto. Foi o outro. Também não jogou não. Ó, eu peguei vácuo, mas não dá pra passar, velho. Não passa, não. A verdade tá indo. Tá indo. O meu vai limitar. Tá indo, eu ia ganhar. Eu ia ganhar. Se fosse entre eu e você, ia ganhar. Nem vi lá quem que é o último. Eu sou eu. Eu sou o Tuga. Tuga. Tuga foi eliminado. Qual dos Tuga? Gastrite? Tiago. 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 Tá miséria. Tiago foi eliminado. Cola aí. Manos, deixa nos comentários. Não fica com preguiça ou com vergonha, não. Ah, eu queria ver tal carro. Eu queria ver tal carro. Comenta aí. Remog. Se você quiser também o carro que o seu amigo tá comentando, dá o like no comentário dele, mano. Que aí fica mais fácil ainda eu ver o que vocês querem. Um, dois, três. O caminhão tá morrendo, vai tomando um zóio. Mano, o que é que ele apareceu? Mano, que treta. Que treta. Que treta gostosinha. Olha o carro entrando aqui na frente, olha, velho. Nossa, bateram, velho. O Gabriel em vez de ir pro aconestamento, velho. Mano, não liberaram o aconestamento pra tudo. Vai atrapalhar, vai atrapalhar, vai atrapalhar, vai atrapalhar, vai atrapalhar. Tem que pedir liberação, hein? Tá preso na divisa. Vai acabar atrapalhando os amiguinhos aí. É, atrapalhou eu. Aí, tá vendo? É, tudo atrapalhado. 300 por hora. Não se mate, por favor. Fala aí, 300 por hora num caminhão é muita coisa, né, velho. Focinho, passou de volta, passou direto. Cadê o vaco? Tamanho da turbina do negócio ali, velho. Meu Deus. Imagina, colocando a Fitch Uno. Imagina? É o tamanho do Fitch Uno, só um motor. Ah, duas vezes, hein, Duga. Ah, não. Fiz a curva quadradona, velho. Eles covoigam. Vixe, colega! No meio da... Era uma vez eu. Tem que estar por último aí. Esse meu, mataram o bot. Não é assim, não é aí, não. Ô, Duga jogou um bot aí na frente. Caramba. Mas o que, né? Se fosse o Trevor aqui, aí você é vencido. Olha o Gabriel cheirando no meu top aqui. Caramba, coladinho. Passar, brother. Coladinho, mano. Passa pro outro lado, eu tô aqui. Passa ou repassa. Vou botar os três na frente da vacina a gente, ó, vai. Olha, 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 olha o coisa vindo ali, o Gastrite. Tô jogando a parede. Ó, quem que é o último lá? S-1000 mesmo? S-1000. S-1000 rodou, mano. S-1000 não deu pro S-1000. Já vamos alinhar aqui. Olha o S-1000 aí. Cuidado, porque ele tá vindo igual doido. Alinha no três, hein? Quantos que tem agora? Tem cinco ainda. Vambora, alinha aí, ó. Um. Volta aqui, hein? Calma aí, calma aí. Gabriel, vem. Um, dois, três. Um, dois, três. Quanto é? Um, dois, três, quatro. Tem cinco ainda, né? Tem mais duas puxadas de um, então. Vou aproveitar pra ver. O caminhão tá com 2.400 de torque. Não, é 2.400 HP e 6.000. 6.000 de torque. Meu Deus do céu. 2.400 HP. Ô, ô, quase não tô de puxinha. Ah, lava. Ô, 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 vai pro acostamento, bicho. Matou o acostamento, bro. Aí você jogou um carro aí. Escorrega! Mano, tá entre erro e gastrite. Se eu errar, já era. Eu duvido vocês frearem em cima da curva. Quero ver quem é mais o parajoso. Pior que freia mesmo, cara. Ai, deixa eu ver. Nossa. Aí bateram na minha traseira, né? Foi muito freio. Mas ele freia, boi. Ele freia, boi. O bichinho é... Tem freio, né, velho? É intruso no freio. Tem freio, né? Sim. Vem me empurrar, não, Gabriel. Vem me empurrar, não. Quem vai ser, quem vai ser o último? É o mocinho, né? Tem que não pegar, não. Ô, quem sai na frente e ganha. Basicamente é isso, né? Não pode dar mole, mano. O mocinho vai rodar. É, quem não erra, cloro. Não passa reto, né? A gente bateu num bote aí. Então esse meu, talvez tu me empurras. Gabriel foi embora, velho. Tô me empurrando, não, rapaz. Tô longe pra caralho, cara. Não, não, não. Tu talvez atrás me empurra. Não tem que... Eu tô atrás, não tô me empurrando. É diferente. Talvez me empurra esse meu. Tu tava me empurrando, mocinho? Eu vou dizer que não. Olha lá, olha lá, o mocinho passou. Não. O mocinho foi eliminado. Nossa. O mocinho foi eliminado. Agora é a última, depois a gente vai pra final. Que é o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Então agora é a última puxada que só um é eliminado. Preparar todo mundo. Um, dois, três. Vocês são saindo no launch ou no giro? No giro. Tô saindo no launch. To saindo no launch contra. Ih, gastrite. Será que vai ser tu ou eu? É, provavelmente sou eu. Só não passa o gosto. Acho que ele não enfia no novo. Cara, tem uma Lamborghini STO aqui na cola, velho. Tá filmando. A companhia de vocês é... Cameraman. É o cameraman, filmmaker. Vocês são os guarda-costas dela. Só que o meu carro, o meu caminhão e o da Gabriel estão andando mais, parece. Colocaram o gasolina aditivada, certeza. É, nesse, hoje. Colocaram o motor da Ferrari 2019, velho, certeza. Meu Deus, velho. Caralho, isso aí arrancando é tudo ali, velho. Olha o cara querendo dar X aqui. Olha, olha. Vai tirando, filho. Foi bonito, foi bonito, foi bonito. Foi bonito, foi bonito. Caralho, certo. Olha aí. Vai pro acostamento, praga. Ah, esqueci. Ai, ai. Só um trininho da felicidade, olha. Vai eu arrastando o carro ali, velho. Quem tá aí no último lado? Gastrite. Fica, gastrite. Mano, vai ficar entre eu, Mas não passa. Tá passando, Gabriel. Sai, brother. Não passa, não passa, não passa. Passa ou não passa? Eu acho que no acostamento ele tem um pouquinho mais de elevação aí, meu carro dá uma morrida. Quem foi pra final? Eu, Tuga e Gabriel. Mano, eu, Tuga e Gabriel estamos na final. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Lembrando que não pode sujar, não pode empurrar. Pra validar, ter todo mundo ser justo, hein. Fala aí, tá torcendo pra quem? Deixa nos comentários aí pra quem que vocês estão torcendo. Pra mim? O Tuga. Mercedes, Coca-Cola ou Relâmpago? É. Vamos lá, ó. Vai, ó. Espera aí. Um, dois, três. E eu saí no giro. É racha, rapaz. É, o mocinho é assim, ele tão filmando, tão filmando. São os juízes. É claro, o cameraman. Cameraman. Olha lá, meu carro desembola. Meu caminhão desenvolve mais, né? Tu não acha que foi um pouquinho melhor, hein? Tem tudo para ganhar, Zoyogaming. Tem tudo para ganhar, Zoyogaming. Se não der uma Zoyogaming, Lula, tá de boa. Calma, o Gabriel tá dando sufoco aqui. Ah, velho. Escorrega! Escorrega! Tô deixando um espacinho para ser. Podia ser... Eu poderia até ser otário e te empurrar. Mas daí tu ia ser desclassificado? Já era, deu o Gabriel, velho. Tem que sair na frente e ganha. Vamos tentar vácuo aí, Tuga. Vamos tentar pegar um vaquinho. Vamos ver se existe vaquinho aqui. Se for na descida, acho que pega. Que não. Caramba, pegou muito! Ai! Que merda é essa, velho? Pegou muito vácuo. Que foi isso, brother? Pegou muito vácuo. Olha o Tuga pegando o vácuo também. Vai, Tuga! O Gabriel de primeiro para o último. Esse jogo tá roubando. Esse jogo tá roubando, brother. Não é possível isso não, brother. Eu acho que o Tuga bateu na entrada do outro. Mano do céu, velho. Eu ainda batei no volta. Ó, o Gabriel de primeiro foi para o último. Porque eu peguei o vácuo dele. Fui para o primeiro. O Tuga pegou o vácuo dele e foi para o segundo. Então, eu em primeiro. O Tuga em segundo. Sacanagem. O Gabriel em terceiro. Mamou-se. Deixa o like. Estamos juntos. Valeu. E fui. Deixa nos comentários qual o próximo carro vocês querem aqui na série do rachão.